E aí, galera! Beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa! Eu não tô de boa, galera. O negócio é o seguinte. Eu estava aqui, voltando pra Londrina, né? Eu, a Andressa e o Bruno ali. E, galera, a minha caminhonete, mano, no meio do caminho... No meio do caminho, não, mano. Uns... acho que uns 150 quilômetros de Balneário Camboriú começou a acender uma bendita luz no painel, tá ligado? Olha ali, a bendita luz piscando, rapaziada. Piscando, piscando. A luz nem já só acendeu. E, mano, vai começar uma aventura. Que louca! Porque eu não sei o que fazer. Eu não sei se, tipo, se eu chamo um guincho, né? Eu tô voltando porque a caminhonete, ela tava perdendo a força. E, tipo assim, a gente tava entrando na serra. Uma serra que não tem acostamento, tem vários caminhões. É até perigoso parar o carro por ali, sabe? Então, a gente tá voltando. A Maroca... Mano, eu não sei o que aconteceu. Deixa aí nos comentários se isso aí já aconteceu com vocês. Eu sei que o negócio é o seguinte. A gente vai voltar aqui e eu vou filmando aqui pra vocês essa loucura que tá acontecendo aqui hoje, mano. Eu não faço ideia o que que é isso aqui. Meu, que situação, hein? Que situação, hein, Mike? Olha aí, eu já... Eu tava toda preparada pra ir dar aula amanhã pros meus alunos. Já tá mandando mensagem confirmando. Vão achar que você tá de migué. Vão achar que eu tô de migué, que eu não quero voltar pra casa, que eu não tô afim de dar aula. Não, por mais que seja gostoso em Balneário Camboriú, a gente tava voltando, nós estamos programados pra chegar às 10h40 da noite em Londrina, né? Ia dar tudo certo. Só que, bendita luz do cacete, galera. E detalhe, a camionete, ela não anda. Ela não passa de 60km por hora. Eu não sei o que que dá pra fazer pra, de repente, resolver isso daí. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos voltando aqui. Eu também não tô funcionando a minha internet no celular. Então, tipo, eu não faço ideia do que eu vou fazer aqui agora, mano. A única coisa que me resta é voltar e tentar pedir ajuda lá em Balneário pro Thiago, pro Boto, pro Jorge Garcia, pro Bruno Barsi, sei lá, pra alguém que eu conheço lá, pra alguém me ajudar. Porque eu poderia até ir até Curitiba, só que eu tenho poucas amizades em Curitiba. Então, se eu chegasse de Amarok, lá em Curitiba, falando que vim da praia, que tinha ido lá, curtir o final de semana e comprar uma moto, os caras vão enfiar a faca ali, vão arrancar o meu couro. Então, eu vou ter que voltar. Eu não tenho escolha, vou ter que voltar. E seja o que Deus quiser, mano. Ai, 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 ai. Já deixa o like aí pra me ajudar. Pelo amor de Deus, velho. Olha, rapaziada, no meio do nada, mano. No meio do nada, velho. Caminhão passando. Ai, meu Deus. Por que, Motinha? Por que, Motinha? Você não vai voltar pra Londrina hoje assim? Você tava confiante que ia voltar, hein? Logo alguém vai ganhar ela. Já me segue lá no Instagram, que eu vou sortear essa fanzeira aqui. E, mano, caminhonete, velho. Deu o Bia aqui na missão, hein? Aí, a bichona... É bonita, é chave. Mas, né? Deu ruim, mano. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. O que nos resta aqui agora é voltar e tentar fazer aí tudo dar certo, mano. Vamos torcendo. Rapaziada. Ó, tive que parar aqui, tá ligado? Tá acesa a luz da injeção. O negócio tá da loucura, mano. Ó, tô com medo. É um caminhão desse que bate em mim, tá ligado? A Andressa já tá merecendo uma trollagem, que ela veio me zoar ali agora há pouco. Falou que ia me abandonar, porque a caminhonete quebrou. Gente, você vai estar lá no canal, depois vocês não esqueçam de ver. Vou estar deixando coisas aqui, tá bom? Eu já fiz um videozinho trollando mais. Achando que ela ia pedir desculpa lá. Só que eu não vou deixar spoilers aqui. Depois eu vou deixar lá o link nos stories e vocês vão conferir. Mas, tipo, dessa vez ele ficou muito bravo mesmo. Eu fiquei com medo. Então eu vou armar pra ela, ó. Porque vocês estão vendo que ela ainda gostou da ideia. Mano, vou falar pra vocês. Coisa de louco, mano. O próximo aqui é botando a injeção. Estamos a cento e poucos quilômetros de uma união de Camboriú, no meio da serra, o negócio deu pau. Os caminhões passando aqui, louco. Não sei o que eu faço. E agora? E agora ferrou. Me desculpe pela trollagem. Por quê? Você não tem vergonha, não? Ai, me desculpa. É? É que eu precisei. O pessoal tava pedindo demais e você tava merecendo. Você não tem vergonha, não? Fazer isso? Você tava merecendo. Não. Ó, tô tremendo aqui, ó. A câmera aqui, ó. Até agora. Até agora, pode. Você tá com ódio, né? Tô. Mas não tem senão. Eu vou te contar todos. Tomara que se resolva isso aqui. Porque eu tô começando a ficar chateado. Nossa, o carro teve que parar. Meu Deus do céu. E agora? Não, mas vai dar certo agora. Vai dar certo. Os caminhões passando a milhão aqui. E outra, nada acontece por acaso. Se deu esse problema na camionete é porque não era pra gente voltar, entendeu? Não era pra gente ir pra Londrina hoje. Aí tem. Alguma coisa tem. Nada acontece por acaso. Ela podia já passar a semana lá, então, já desse jeito. Não, na ideia é. Aí ia ser lascada demais com os meus alunos aí. Bom, gente. Vou fazer o seguinte. Eu vou continuar aqui até chegar em Balneário Camboriú. Vou tentar pedir ajuda lá. Ou pedir o guincho do seguro da camionete pra levar pra Londrina e arrumar lá em Londrina. Então, vamos que vamos. Aí, rapaziada. O negócio aqui. Deu ruim. Vai voltar de guinchão com a camionete. Né? Ah, mano. Que triste, hein? Ó, falar pra vocês, hein? Que B.O., rapaziada. E a gente tá aqui em Joinville. Eu parei em Joinville, tá ligado? Na rodoviária de Joinville. Eu acho que eu vou conseguir realizar um grande sonho meu que foi... Que é viajar daqui da região da praia até Londrina. No ônibus. No assento leito, tá ligado? Que é onde você vai deitado. E, ó. Vou deitado aqui junto com a minha namorada. Olha que beleza. Vai voltar deitado dormindo. Sim, dá uma. Olha que beleza. Pelo menos confortável. Então, será que é tão confortável assim? Ai, meu Deus. Pera aí, pera aí. Eu vou morrer do coração. Eita pedra. Ih, o rapaz ali. Tô aqui, hein? Uau. Meu Deus do céu. Que medo, hein? Ó, deu certo. Tive o camionete ali. Agora a gente tá esperando aqui porque talvez o seguro vai conseguir uma passagem de avião pra gente, mas não é certeza. Talvez ele consiga só pra amanhã. Não sei o que a gente vai fazer, sabe? Eu comprei já a passagem de ônibus pra garantir porque vai que o seguro não consegue. E tamo na torcida aqui, né? Pra dar certo. E confesso pra vocês, tá me dando uma fome, mano. Porque a gente não almoçou, né? Como a gente foi comer muito tarde, a gente passou no zoológico. Antes a gente saiu e a gente ia comer calgar, tomar cappuccino. E não almoçamos. E não almoçamos. Nossa, até agora sem comer? Meu Deus. Falei? Opa! Até esquecemos, né? Até esquecemos que não almoçamos? Verdade. Ah, rapaziada. Só que, ó, vou falar pra vocês. Vou realizar meu sonho. Vou andar no busão leito, mano. Vou deitado, tá ligado? Porque toda vez eu venho dirigindo, vou dirigindo e eu chego muito cansado no final da viagem, mano. Chego muito cansado. Dessa vez, a gente tava voltando, a gente não tava nem 200km de balneário ainda que nós tínhamos saído. Tinha mais 400 e pouco, acho que 450km pela frente. E eu já tava com sono, já tava cansado. Olha, eu ia chegar moído em Londrina. E o horário que a gente ia chegar em Londrina ia ser 10h40 pelo Waze, né? Sem contar o tempo que a gente ia parar pra comer. 10h40. E agora a gente vai sair daqui, se a gente for de ônibus, 10h40 de um envio de chegar por volta das 5 da manhã lá em Londrina. Uma coisa assim. O bagulho vai ser doido. Tiramos algumas coisas aqui, ó. Vamos dar as malas pra nós levar, né? Pegamos aqui o travesseiro, né? Pra, né? Dar aquele cochilo, travesseirinho. Pra você descansar. A Bruna pegou ali as câmeras, né? Mas pra não deixar na caminhonete, que as câmeras ali valem ouro. E é isso. Vamos ver o que a gente come aqui nessa rodoviária de Joinville, rapaziada. Um salve aí pra quem é de Joinville, hein? Ó, tá travando tudo lá. Daquele jeito. Fica top, hein? Aí. Amanhã, ela já tá lá em Londrina. Ô, tristeza, hein, Amarok? Ê, tristeza. Até tava pra ir andando com ela, mas eu fiquei com medo de quebrar pior, né? Eu não sei nem o que aconteceu. Só que também ela não tava passando de cinquenta e poucos quilômetros por hora. Não ia dar muito certo voltar pra Londrina desse jeito. Na subida parece que tava caindo mais essa velocidade ainda. Então, não tinha jeito, mano. Ela teve que ir pro guincho mesmo. Não teve o que fazer. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos esperar aqui, ó. Ele vai terminar aqui. Já vai levando ela. Panzeira ali também. Algumas malas nossas. E vamos ver o que a gente vai encontrar pra comer ali na rodoviária. Ó a situação. Assistindo novela mexicana. Comendo um polvilho. Mas pega nos piores momentos. Hum, esse biscoito tá com a cara boa, hein? Não é bom. É, ó. Biscoito de polvilho não é bom. Nossa, rapaziada, ó. E eu aqui, ó, comendo chocolate. O Bruno dormindo bem ali. E, mano, não teve jeito, velho. A gente vai voltar de ônibus, né? Pronto. O cara do seguro falou que talvez conseguiria uma passagem de avião e tal. Mas daí a gente teria que dormir aqui só pra amanhã. Ia virar um rolo. Então a gente preferiu ir de ônibus mesmo. E até porque eu consegui o leito cama lá, né, mano? Que é meu sonho viajar aqui lá pra tentar ir dormindo, né? Vamos ver se eu vou conseguir ir dormindo. Vamos só ver. E na hora que chegar o ônibus, eu vou tentar mostrar pra vocês. Agora a gente tá aqui dentro da rodoviária de Joinville. E estamos esperando aqui o horário pra gente ir. Ó, agora é 9h50. E o nosso ônibus tá pra chegar às 10h15, 10h20. Pra sair 10h25. Então já já a gente tá, ó, sentido Londrina-Paraná, moleque. A Amarok deixou nós, ó, na mão. Olha aí, ó. Dentro do ônibus, vamos ver a corda. Mano, não deu pra filmar aqui pra vocês no meio do caminho. Porque isso aqui tava tudo apagado. Isso aqui tava um breu, tá ligado? E, mano, olha que legal dentro desse ônibus, né? Bem bonito, mano. Achei bem, bem elegante mesmo, ó. Bem bonitinho, ó. O bom que deu pra vir dormindo. Ó, pra você deitei aqui, ó. Eu vim que vim, mano. Nossa senhora, capotei aqui, velho. Eu sei que quando a gente viu, já tinha chego em Londrina. Graças a Deus a gente desceu aqui. E, finalmente, estamos em Londrina. E a Amarok já tá lá em Joinville. A Amarok vai sair de lá. Agora cedo vai chegar a tarde, Londrina. Então, hoje, eu tô sem minha camoneta. E ainda pra ajudar, deixei a chave de casa dentro dela. Então, eu vou ter que me virar nos 30 aqui. Aí, finalmente... Meu Deus do céu. Estamos na minha cidade. Pegando as malas ali, ó. Ai, ai. Falar pra vocês, rapaziada. Eu tô com uma cara de sono, não tô, não? Não tô, não. Finalmente em Londrina. Londrina, estamos em Londrina, galera. Estamos em Londrina. Londrina City, ó. Sozinho nascendo naquele pique. Bora gravar pra vocês, hein. Bora gravar que tem. Bora gravar. Chegamos em Londrina. Pode parar. E, rapaziada, depois disso tudo, ó. Cheguei em casa. Aleluia. Tirei um cochilo ali. Mano, desde a hora que eu cheguei. Tô com uma cara de sono, eu sei. Devo estar com uma cara de sono enorme. Batei a saudade desse cachorrito aqui, ó. Ele ficou feliz na hora que eu cheguei. Agora já tá com sono, né? Agora já acabou a agitação, né? Mas eu tava com saudade dele. Tava com saudade do meu pai, da minha mãe. Meu pai tá aqui. Tá ali, ó. Do lado ali. Minha mãe veio fazer as coisas dela. E aí, pai? A maroca quebrou, hein, pai? Não, mas... Nunca tinha deixado na mão, né? Primeira vez. Aquele lado você tem que... Desmontar. A maroca tem que benzer. É uma tradição de quem compra pra aquela camionete. Eu já ouvi dizer isso. O que que é? No terreno? Explique. É, então. Eu sei que... Você está vendo, mano. Até meu pai tá me zoando aqui, mano. Infelizmente, a Maroc deixou nós na mão. Mas isso faz parte. Algo acontece, né? Na Maroc, quebra-roque. E bom, rapaziada. Vou fazer o seguinte, então. Se encerrou o ciclo dessa viagem aqui por hoje. Deixa o like aí se vocês gostaram. Desses dias aí saindo vídeo dessa viagem. Na minha opinião, foi bem legal. E bom, vou fazer o seguinte. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho